Porque quando eu estava ali no CTI, entubado, entre a vida e a morte, o médico virou para o meu pai lá fora e falou assim, de hoje o seu filho não passa, não tem mais de nada que a gente possa fazer por ele. Na mesma hora o meu pai se pôs de joelho ali, começou a orar e intercederam a Deus para a minha vida. E aí o médico olhou, olhando assim, tipo assim, cara, você está falando, não tem mais gente que está achando que vai acontecer alguma coisa. E ao mesmo tempo que o médico falava isso para o meu pai lá fora, eu começava a pedir a Deus lá dentro para poder ficar. Mas eu queria ficar, é, não, é, lá pedindo a Deus para ficar. E aí Deus começou a falar comigo, eu comecei a ouvir a voz dEle. Era como se Deus estivesse aqui, na minha frente, igual eu e você. E Ele começou a relacionar uma série de coisas que eu deveria te fazer. E eu queria ficar porque eu estava novo, com 23 anos, eu falei, Deus, eu tenho muita coisa para viver aí, eu estou com 23 anos. E Ele começou a colocar assim, olha, tem muita gente para você que está no hospital, tem muita cadeira de rote para você, Eduardo.